Rio de Janeiro, 20 de outubro de 1993. Caro Rondinelli, desde que você parou de jogar, não sabíamos do seu paradeiro. E ficamos muito satisfeitos em saber que você se encontra em sua cidade de origem, São José do Rio Bardo, estabelecido e sem problemas. Você, Rondi, que sempre portou-se com garra, valentia, coragem e amor pelo Flamengo, faz jus a esse título, o Deus da raça. Rondinelli, tive com meu filho uma alegria muito grande, quando naquela tarde no Maracanã, você, de cabeça, aos 41 minutos do segundo tempo, marcou o gol da nossa épica vitória sobre o Vasco. Lembro-me que o Maracanã tremeu em suas bases, graças à sua cabeçada, naquele escanteio cobrado pelo nosso imortal Zico, matando o leão, que nada pôde fazer. Por isso, Rondinelli, ídolo para sempre do Flamengo, quero que você saiba que permanecerá para sempre na memória de todos os rubro-negros que viram você defender o nosso manto sagrado com amor, garra, valentia e sangue. Foi muito feliz aquele que criou o Deus da raça para o Flamengo, porque eu acho que são mais de 20 anos de Flamengo, só um jogador eu acho que merecia esse título, que era o Rondinelli realmente, porque ele ultrapassava todas as barreiras para defender e para dar o máximo pelo Flamengo. O Rondinelli, eu repito, sem ser um jogador de técnica apurada, conseguiu essa marca incrível. Ele é um jogador que tem um capítulo só para ele na história do Flamengo. O que fez o Rondinelli um jogador especial e ser lembrado até hoje ser um símbolo da raça rubro-negra, que não é pouco, é exatamente essa transformação que acontecia dentro dele quando botava a camisa do Flamengo. Essa aplicação, esta determinação é que fizeram do Rondinelli o Deus da raça e um jogador jamais esquecido. Ninguém jamais receberia um apelido de Deus da raça de graça. Isso tinha que ter uma razão de ser. E no caso específico do Rondinelli, teve. Mais uma promessa parece surgir na Gávea. Aos 16 anos, um zagueiro da equipe juvenil se destaca por sua fibra e valentia. Oriundo do interior paulista, seu nome é Antônio José Rondinelli Tobias. O que é o Flamengo? Eu digo sempre que é fácil ir do Flamengo, basta ter raça. Agora, nascer com essa raça é que é difícil. O Rondinelli nasceu com ela. Você ir para a cidade maravilhosa que você conhecia através de postal, de cartão postal, de ver por televisão. Então, só a ida já era uma coisa alegre, um orgulho, uma satisfação enorme. Agora, imagina você chegar e ter oportunidade de fazer um teste no maior clube, que sempre foi considerado o maior clube do mundo. Eu ter o privilégio, porque eu falo para todos eles, quem tem oportunidade de vestir aquele manto, manto sagrado, e fazer carreira dentro do Flamengo é um privilegiado. Se a gente sentar em uma arquibancada, você vai ver o torcedor chutar as costas do outro, tira daí, pô, cabeceia essa bola, filho disso, filho daquilo, pô, é burro, entendeu? Então, todo esse ímpeto, toda essa gana, toda essa vontade, eu conseguia transmitir para o torcedor. Ele fazia qualquer coisa para evitar uma jogada perigosa. Foi um lance que teve com o Rivelino, onde ele, debaixo da torcida do Flamengo, o Rivelino ia puxar a bola, ele conseguiu dar uma sola no Rivelino com a cabeça. Aquilo ali foi mexer com o brilho de todo mundo, e é dali que foi chamada como o deus da raça. A bola estava quicando entre eu e o Rivelino, eu tive o ímpeto de mergulhar de peixinho, e foi a hora que ele soltou a perna forte dele, a canhota dele forte, onde nós prensamos o pé dele com a bola no meio e junto com a minha cabeça. E nisso eu fiquei no chão e ele levantou todo assustado. Que isso, garoto? Pô, como é que tu faz um negócio desse, eu posso arrancar a sua cabeça? Tomei um susto. Ainda bem que eu vi na hora que a cabeça dele e uma bola que vinha açucarada para mim. Realmente é uma bola boa para mim bater, que eu tinha essa característica de bater forte na bola. E ela vinha bem, mas quando eu olhei, de repente tem a cabeça do Rondelé na minha frente. Eu acho que eu representei um pouco dele dentro do campo, principalmente para essa imensa torcida que eu tive a felicidade de poder ajudar e a felicidade deles reconhecerem também que foi esse manto, essa torcida chamada Flamengo. Flamengo Flamengo Cáceres 4 de agosto de 1971 Oi, tudo bem? Espero que sim. Gostaria que você me respondesse com toda sinceridade algumas perguntas. O que você acha da vida? Você admira o futebol do Zico? No momento, o que você está pensando? E o amor? O que é o amor para você? Quem é Deus para você? Quem é Deus para você? O que é Deus para você? Especial Patrícia Aconteceu aos 41 minutos do segundo tempo Foi um instante maravilhoso Zico tirou o escanteio Rondinelli subiu, parou no ar E assim, alado, elástico, deu a cabeçada fulminante E os mais de 120 mil pagantes Daquela tarde luminosa do Maracanã Assistiram boquiabertos à vitória do rubro negro Com a cabeçada santa do Teus da Artaça Quem é Flamengo e quem é Vasco E viveu aquela emoção Estava no estádio principalmente Essas pessoas não se esquecerão jamais desse lance Vitória Espírito Santo, 16 de agosto de 1970 Caruaru, Pernambuco, Porto Alegre, 18 de outubro de 1980 Prezado senhor Rondinelli Tenho vivo na mente o golaço que você fez contra o Vasco da Gama Dando-nos o título de campeão Para provar minha admiração por seu grande futebol Não hesitei um só momento em colocar o seu nome no meu filho Que hoje tem dois anos de idade Olha, amigo, eu tenho um guri que nasceu no dia 7 de julho de 1980 O nome dele é Rondinelli Digo, Rondinelli Fonseca da Silva Rondinelli Dias Pinto, meu filho Que por sinal a todo momento diz seu nome dentro de casa ou num quintal Chutando uma bola e gritando Gol do Rondinelli E tendo no senhor minha admiração Como o maior zagueiro diário do Brasil Resolvi Assim que me casei no ano corrente Que se a primeira criança que nascesse fosse homem O nome dele seria Rondinelli Confesso-lhe que esta alegria será bem maior Se você puder mandar uma pequena camisa com o número 3 Escrita Rondinelli com seu autógrafo Para o meu Rondinelli que tem dois anos usar O Rondi é irmão do Riva É, pois é, eu tenho um outro guri O nome dele é Rivelino E formam uma bela dupla Ele veio ao mundo no dia 2 de novembro do ano corrente O nome é Rondinelli Jackson Ferreira de Lima Esse primeiro nome só me esqueço quando eu morrer Permanece o Flamengo Tita Ele ia ali pelo comando Vai se aproximando o Júnior Saiu o cruzamento É bom Zico fechou Marco Antônio Tocou pela linha de fundo O jogo estava 0 a 0 Era 41 ou 42 de segundo tempo Com aquele empate O Vasco era campeão carioca Aí de repente Um corner contra o Vasco E o Zico foi bater esse escanteio É, até ocorreu um negócio até estranho, né Porque o Zico foi lá bater o corner Coisa que não acontecia Quando a bola saiu para o escanteio Para não perder tempo Eu pedi a bola ali E fui lá bater o escanteio O Zico levantou a bola na área Porque havia uma aura protetora rubro-negra Certamente ali Naquele momento no estádio Alguma coisa bafejou o Flamengo E intuiu o Zico A ir tomar posição para fazer a cobrança E com toda a sinceridade É um dos gols que eu vejo Na minha vida Que eu até hoje Quando eu vejo me arrepia Parece que está tudo escrito Parece que foi ensaiado Lembra muito um filme Se tivesse parado ali Naquele gol do Rondinelli Já teria valido a pena ser Flamengo Se você editar os maiores momentos Da história do futebol Os maiores momentos da história do Maracanã Os maiores momentos do Flamengo Os maiores momentos do Rondinelli Qualquer deles Ele vai estar Porque ele foi importante para o Rondinelli Para o Flamengo Para o estádio Para a cidade Para o campeonato Para a vida social Para a cultura do Brasil Para o futebol em si Com certeza existe o Rondinelli Antes e depois desse gol Foi nesse dia Foi nesse lance Nessa decisão que ele tomou Quer dizer Foi uma decisão mais de rubro-negro Até do que propriamente de profissional Quando ele desobedeceu o Coutinho Foi lá e resolveu o nosso problema Se ele fosse lá para a área Alguém do Vasco tirasse a bola E o Vasco fizesse o gol O Coutinho ia dar uma bronca nele Ia pagar para ele geral Mas foi o que aconteceu Ele foi lá e fez o gol O Coutinho deve ter abraçado ele Beijado e tal Aquilo negócio todo Quando você vê a bola estufando a rede É um momento único Um momento ímpar Um momento do êxtase Um momento do gozo geral Mas o principal foi estar debaixo Daquela imensa massa E ter iniciado uma grande vitória Uma grande conquista Naquele 3 de dezembro de 78 E o Rondinelli sobe Toca de cabeça Guarda e bota a faixa no peito Ele saiu correndo Ficou louco Ficou maluco ele na hora Ele só caiu a ficha dele Depois no vestiário Não acreditou Aí desaba tudo Desaba Maracanã Desaba o Brasil Desaba o mundo É uma coisa de maluco Que é o futebol Isso eu lembro perfeitamente Esse gol não sai da minha cabeça não E aquele delírio do Flamengo Aquela coisa que a torcida do Flamengo Sabe fazer como ninguém Que é festejar Aquele momento de glorificação De suprema consagração Do manto rubro-negro Pessoas chorando Pessoas gritando Pessoas mostrando aquela manifestação Explodindo de energia De alegria Contrastando com o oposto Do lado do Vasco Surpreso Atônito Aturdido Abarvalhado Abobalhado Não entendi o que estava acontecendo Rondinelli Estão desfraudadas as bandeiras do Mengão 41 minutos em cima da pinta É uma loucura no Mário Filho Rondinelli 3 É a camisa dele Indivíduo competente O Rondinelli Uma cuca legal Um golaço para o Flamengo Rondinelli Comprisão Último Injustico 2 3 Música Cizico Júlio Cesar Bolton, Rondinelli, o deus da raça, segundo a torcida, foi vetado pelos médicos do Flamengo para a decisão. Foi feio nas novas radiografias e tivemos então a confirmação de uma fratura de mandíbula. Constatou que havia afundamento de malário e foi operado na noite desse mesmo dia. O primeiro jogo da decisão com o Atlético Mineiro é de triste lembrança. Além da derrota por 1 a 0 o gol de Reinaldo, o time ainda perdeu o zagueiro Rondinelli para a final e de forma dramática. Em um lance confuso na área, ele foi atingido no rosto, teve o maxilar deslocado e vários dentes com a raiz abalada. O gramado do Mineirão se tingiu com o sangue do deus da raça. O próprio zagueiro achou que tinha levado um chute de Eder, mas ao ver o videotape, ficou na dúvida entre o Ponta e Palina. Eu acho que existiu grandes jogadores com qualidade técnica indiscutível. Mas eu acho que mais suicida, mais kamikaze, eu acredito que não tenha. Porque eu morreria pelo Flamengo, evitando qualquer coisa. Eu tenho fratura de buco maxilofacial numa final de campeonato brasileiro em 1980. Tudo em nome do Flamengo. Graças a Deus mesmo, tudo que eu fiz foi por amor. Eu estou bem. Estou vivo. E vamos para cima dos caras aí, pô. Vamos reverter o quadro. Foi um momento que todo mundo ficou em silêncio, né? Eu dizendo que realmente o Rondinelli dirigiu para nós, boa sorte para todo mundo. E que ele não está ausente não, ele está presente. Nós pregamos no vestiário. Nós vamos ganhar esse título para ele na hora da corrente lá. Vamos ganhar para o Rondinelli, que a gana dele, a alma dele está aqui junto com a gente. Esse espírito vencedor, ele está lá se recuperando, deitado numa cama. Mas ele vai entrar junto com a gente aqui para ganhar esse jogo. Da clínica, Rondinelli ouvia a explosão da galera a cada gol. Logo no início do jogo, quase um Big Bang aos sete minutos. Mas com o rádio desligado, não sabia que fora gol de Nunes. Percebeu que 30 segundos depois, uma explosão pequena significava o gol de empate do Atlético. A apreensão do deus da raça, que não podia nem falar, com a boca presa por fios de aço, durou até os 44 minutos do primeiro tempo, quando Zico desempatou numa bela virada. Em seguida, no vestiário, o bilhete de Rondinelli é lido por Adilio em voz alta. Os jogadores retornam a campo, e aos 21 minutos, o desespero, com Reinaldo empatando de novo. Rondinelli, de sua cama ali ao lado, era o retrato da angústia, se comunicando por sinais com a mulher, pedindo o rádio. Dar lixo a mulher ligou, mas só depois que o médico misturou calmante ao soro. Quase não adianta. Rádio ligado, Nunes irrompendo pelo lado direito da defesa mineira, e Rondinelli começa a chorar. Estava escrito que naquela tarde um Deus choraria, ferido, agredido, mas finalmente campeão, como merecem os heróis. Eu sou o Rondinelli, Deus da raça, 1968 até 1982. Pois acabou o Rondinelli. A carreira do Rondinelli ensinou. Por quê? Isso é gratificante, me deixa realmente emocionado, você falar do Flamengo, onde nós fizemos a nossa história. Caro amigo Rondinelli, é com grande satisfação que lhe escrevo, por ser você um Deus, um Deus da raça. Continue assim, porque de beca e raça flaca, passará para maior rei rubro negro, ou até becão da CBD. Rondinelli, eu quero ver você, sempre de vermelho e preto, defendendo esse timão, que é tudo para esse povão brasileiro. Onde você é a raça rubro negra, você é o coração do Mengão. Seu chute é a circulação sanguínea do Mengão Travoltão bicampeão invicto do povão. Para o resto da minha vida, nunca me esquecerei do dia em que você tirou do sufoco aos 41 minutos da fase complementar, fazendo um golaço de cabeça contra o Vasco, dando mais um título ao Flamengo. Rondinelli, o sufoco do golaço, já pensou que moral? Foi demais. Você quase me matava de tanta emoção. Não só eu, como também essa grande nação rubro negra localizada em todo o Brasil. Você é o nosso deusão da raça. Nós te amamos e devemos muito a você. Você representa a força, a coragem, o amor. Você é, para muitos, exemplos de vida. Você mostra dentro do campo o que muito torcedor gostaria de mostrar fora de campo. Não estou lhe obrigando, mas se for possível me envia um posto autografado daqueles que mostram você carregando a bola na raça e também alguns segredos para a profissão. A profissão sua, que é bec. Eu adoraria ser um bec como você. Onde tem Rondinelli, onde tem Zico, Carpejane, Júnior, Adilho, Júlio César, Tita, Torrinho, Cláudio Adão, Reinaldo, Manguito, Cantarelli, enfim, toda essa pleia de gente boa, eu tenho certeza que nós só teremos alegria. Onde ver você e o Zico jogar nesse timão me faz morrer de emoção, enche meus olhos de lágrimas de felicidade. Onde eu sou teu amigo e quero te ver sempre feliz. Ocarpejane, termino com um forte abraço e pediram que você continue defendendo com amor, acima de tudo, a camisa rubro-negra. Um abração e seu admirador, Flamenguista doente do fundo do coração, agradece a esse ídolo, herói. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto